Como se livrar de queimbras nas pernas? Queimbras nas pernas, às vezes chamado de cavalos charley, venha rapidamente, pode durar de alguns segundos a vários minutos, e pode ser bastante doloroso. Embora qualquer músculo pode espasmo ou queimbras, os músculos que são mais comumente envolvidos em queimbras nas pernas são os músculos da panturrilha na parte inferior da perna, os tendões ou os músculos ao longo da parte posterior da coxa e quadríceps, encontrados ao longo da frente da coxa. Tratar rapidamente o músculo apertado faz com que a dor parasse, mas, por vezes, pode ser necessário tomar medidas adicionais, se você tem queimbras nas pernas frequentes. Um ponto de tinga alívio imediato. Alongar o músculo apertado. Queimbras musculares são contrações ou espasmos de um músculo subitas e inesperadas. Para parar por a queimbra rapidamente, o músculo apertado precisa de ser esticado. Ao alongar o músculo, você está impedindo que ele permaneça na posição contraída ou apertado. Esticando o músculo apertado funciona melhor se você pode segurar a posição de alongamento por cerca de um minuto, ou até a queimbra se sente melhor. Pode ser necessário repetir a posição esticada, se você sentir a queimbra retornando. Alongar o músculo da panturrilha. Colocar o seu peso sobre a perna que tem a queimbra, e ligeiramente dobrar o joelho, mantendo o pé no chão. Outra maneira de esticar o músculo da panturrilha é para enfrentar uma parede, ficar a uma curta distância, e inclinar-se contra a parede usando suas mãos para se apoiar. Mantenha a perna apertado em linha reta, e o pé e calcanhar no chão, enquanto você se inclina seu corpo superior na parede. Alongar o músculo esquiotibial. Para esticar seu tendão ou músculo da coxa de volta, realizar o exercício acima feito enquanto sentado, puxando seu pé em direção a sua cabeça e peito área. Você também pode esticar seu tendão por mentir sobre suas costas, e puxando os joelhos até o peito. Se alguém estiver disponível, eles podem ajudar, colocando delicadamente uma pressão adicional sobre os joelhos, forçando-os um pouco mais perto de seu peito. Esticar seu músculo quadríceps. Ter uma cadeira ou parede mais próxima para firmar-se. Dobrar o joelho da perna apertado, e agarrar seu pé. Puxar o seu pé para cima em direção ao seu menor área de costas e nádegas. Massageia a área de sua perna que é cólica. Massageando suavemente o músculo apertado pode ajudá-la a relaxar. Aplicar calor. Usando métodos para aplicar calor para a área pode ajudar a relaxar o músculo e aliviar a dor da queimbra. Métodos utilizados para aplicar calor incluem o uso de uma toalha quente, uma almofada de aquecimento, ou tomar um banho onde o cheque é quente. A maioria das pessoas se sentem alívio quando o calor é aplicado a um músculo apertado, além de que melhora a circulação. Considera o uso de gelo. Algumas pessoas relatam benefícios com aplicações de gelo para um músculo apertado. Determinar o que funciona melhor para você. Evitar a instalação do gelo diretamente sobre a pele. Preencha um pequeno a médio porte saquinho com gelo e adicione água suficiente para cobrir apenas o gelo. Espremer o ar para fora, selá-lo bem. Em seguida, enrole o saquinho com toalha úmida e aplicá-lo para a área. Outra opção rápida é usar um saco de legumes congelados, como ervilhas ou milho. Enrole o pacote em uma toalha úmida e aplicá-lo para a área. 2. Preventing queimbras nas pernas Entenda por que você está tendo queimbras nas pernas. Para evitar futuros episódios dolorosos, é útil para compreender o que aconteceu que desencadeou a queimbra. Fale com o seu médico. Se você repetiu problemas com queimbras nas pernas, se é idoso, tem diabetes ou doença hepática, a compressão do nervo causada por problemas em sua circulação de volta, má inferior das pernas, ou doenças da tireoide, que pode estar em maior risco de desenvolver queimbras nas pernas. Ajuste as suas rotinas de exercícios. Não exagere. O exercício é importante para a sua saúde geral, mas se você está tendo queimbras nas pernas, em seguida, seu corpo está tendo problemas para manter-se com a sua rotina. Ajuste sua atividade para incluir exercícios ou atividades que utilizam outros grupos musculares, como os músculos das pernas ajustar o nível de intensidade que você está trabalhando no sentido. Em cortar a sua duração ou recontubro queimbras musculares são mais comuns que os músculos ficam fatigados, os fluidos se esgotam, e eletrolitos no sistema pode não ser adequada. Todos esses fatores podem acontecer simultaneamente quando os seus trabalhos ou outros são longos. Fique hidratado. Uma das causas mais comuns de queimbras musculares é a desidratação durante as atividades de exercício ou desportivas, especialmente no calor extremo. Aumentar a quantidade de água que você bebe um pouco antes, e durante as suas atividades. Até mesmo beber água enquanto você está tendo uma queimbra pode ajudar a aliviá-la. Sozinho a água pode não ser suficiente. Durante o exercício pesado o seu corpo também está usando eletrolitos que precisam ser repostos. Esgotando eletrolitos em seu corpo provoca queimbras musculares. Fornecer mais eletrolitos no seu sistema por beber bebidas esportivas, usando pastilhas de sal, e comer mais alimentos que contenham eletrolitos, como bananas e laranjas. Cada pessoa é diferente, portanto não há nenhum método para determinar a quantidade exata de cada eletrolito você precisa consumir para evitar queimbras nas pernas. Ajustar sua dieta. Coma alimentos que são ricos em minerais, incluindo cálcio, magnésio, potássio, e sódio. Exemplos de alimentos que são ricos em cálcio e magnésio incluem leite, peixes, carnes, ovos e frutas. Inclua alimentos em sua dieta cada dia que contém potássio. Alguns alimentos ricos em potássio incluem bananas, peixes, abacatas, e batatas. Também não se esqueça de obter sal suficiente em sua dieta. Se o tempo estiver quente, e você está suando das temperaturas mais quentes, você pode querer considerar beber uma bebida esportiva a cada dia que contém eletrolitos, incluindo sódio, ou cloreto de sódio. Alongar antes e depois, você se exercita. Esticar os músculos antes de começar os ajuda a aquecer, melhorar o fluxo sanguíneo para a área, e melhorar a flexibilidade geral. Esticar os músculos das pernas depois de ter terminado o exercício ajuda a aliviar a fadiga muscular e dor. Bom alongamento pode ajudar o seu tecido muscular para relaxar, liberar quaisquer substâncias químicas indesejáveis que possam ter acumulado durante o seu trabalho ou te ajudar a fornecer um adequado fluxo sanguíneo para o tecido muscular. Antecipar queimbras nas pernas de natação. Enquanto a natação é um ótimo exercício, é também uma causa comum de queimbras nas pernas. Tomar medidas de segurança adequadas, como você começar a nadar, especialmente se você não nadar durante todo o ano, e se você está nadando em água mais fria. Alongar antes de deitar. Muitas vezes, queimbras nas pernas ocorrem à noite. Se isso está acontecendo com você, em seguida, esticar os músculos das pernas antes de ir para a cama, e ter certeza de que você está adequadamente hidratado. Exercícios leves antes de dormir também pode ajudar a evitar as queimbras nas pernas durante a noite. Tome uma curta caminhada, ou andar de bicicleta estacionária por alguns minutos antes de ir para a cama. 3. Knowing quando procurar um médico. Converse com seu médico se você tem uma condição médica. Doenças médicas pode colocá-lo em maior risco de queimbras nas pernas, especialmente se você alterar a sua rotina de exercícios. Algumas destas condições médicas incluem diabetes, problemas de fígado, doença da tiroide, obesidade, ou nervos comprimidos. Queimbras nas pernas são geralmente causadas por fadiga muscular. Eles também podem ser causados por baixos níveis de sódio ou outros eletrólitos. Um 투 투jo. Vamos, o que sim?